Emílio! Mais barco encalhado no seco, Emílio. Você podia imaginar alguma coisa diferente. Eu não imagino. Eu vejo. A assinatura é impecável. Os pigmentos também são bons. Esse quadro é uma imitação do estilo verga. Nem vai analisar melhor? É o retrato do meu pai. Ele se orgulhava de ter sido pintado pelo tal do Vega. Não, o Vega nunca pintou retrato. Porra, tu se acha o dono da verdade, né cara? Mudou de opinião? Eu conheci Emílio Vega. Eu estudo Vega há mais de 10 anos. Eu nunca soube de um registro confiável de alguém que tivesse convivido com ele. Emílio não tinha família. Era um homem livre. Você mora aonde? Aqui. Onde é que tava esse velho esse tempo todo? Você devia ir atrás dele pra ver se ele é verdadeiro ou falso. Você não quiser ir embora daqui? Esse retrato pode impedir a minha falência. Esse dinheiro é meu também. O senhor deve saber o que realmente aconteceu. Você vai pintar hoje? Você já me fiou algum dia sem pintar? Você não é o genio que pensa. Se eu quiser, eu acabo com essa merda toda. E não vai fazer diferença nenhuma. Todo mundo quer viver para sempre. É, mas suas obras sobrevivem.